A sessão, galera, ó! Ei, quem viu o pesado de rio pra força aqui, ó! É que é rio que eu não subi! Viu lá, viu que eu não consegui! Não te esfria lá no curral! Lá no curral! Olha que moço que tá caindo ali! Olha que moço que tá caindo ali! É! Tudo é ali também! Vai, Marcelão! Vixe essa aí, Marcelão! Ô! Meu Deus do céu! É bom! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! V Biraz do céu! Vamos lá! Isso! Bom! Obrigado.